O que é o Canaril de Santos Costa? Bem vindos ao Canaril de Santos Costa. Hoje neste vídeo venho falar um pouco sobre uma questão muito importante. Como calcular a dose correta de qualquer medicamento a administrar às nossas aves quando sofrem de uma determinada enfermidade? Antes de desenvolver esta temática, já vou pedindo para colocarem um like no vídeo, para subscreverem o canal e para ativarem o sininho por forma a receberem uma notificação sempre que eu coloco um novo vídeo no canal. Apenas com a vossa ajuda é que o canal continuará a crescer e as mensagens aqui transmitidas poderão chegar a outros criadores que tenham problemas e dúvidas no manuseio das suas aves. Desde já, o meu obrigado! Voltando ao tema do vídeo de hoje, calcular as dosagens corretas nos medicamentos para as aves. Comece com uma descrição básica do que é constituído um qualquer medicamento. Os medicamentos não são constituídos apenas pelo princípio ativo. O que é o princípio ativo? O princípio ativo é a substância contida no medicamento que efetivamente tem uma ação farmacológica no organismo e que combate aquilo que a ave padece. Normalmente, vemos o nome do princípio ativo na embalagem e à frente do nome, vemos a indicação da quantidade do produto em questão. Essa indicação poderá vir em números percentuais ou em miligramas. Por exemplo, Bicox a 2,5%, Fungison a 10% ou Herofoxacina a 100 miligramas. Essa é a indicação da concentração do princípio ativo e é essa informação que deverão ter sempre em atenção. E vocês perguntam O que são essas porcentagens de valores e essas miligramas descritas nos frascos? Os valores percentuais têm uma conversão para miligramas. Por exemplo, 1% equivale a 10 miligramas. Logo, um produto que tenha 1% de princípio ativo tem 10 miligramas por mililitro de princípio ativo. Um produto que tenha 5% de princípio ativo tem 50 miligramas por mililitro de princípio ativo e por aí fora. O mesmo se aplica aos medicamentos que têm informação dos miligramas na descrição do produto. Por exemplo, 100 miligramas por mililitro significa que em cada mililitro de produto se encontra concentrado 100 miligramas do princípio ativo. O restante conteúdo dos medicamentos são produtos e xipientes para dar forma e consistência ao produto. E vocês perguntam para que servem então os xipientes e por que os colocam nos produtos? Um exemplo. Já imaginaram como seria irem a uma farmácia e pedirem por exemplo 100 miligramas do princípio ativo de um comprimido para a constipação e a prescrição da toma do produto ser por exemplo 20 miligramas de 8 em 8 horas teriam de chegar a casa pesar os 100 miligramas para dividi-lo em partes de 20 miligramas cada para obter as doses individuais ou uma trabalheira. Assim, e para tornar a manipulação possível e mais fácil são usados os chamados xipientes os quais podem ter várias funções. Os xipientes podem formar uma mistura que permita moldar um comprimido o qual será fácil de ser manuseado e ingerido. Podem ainda formar a casca de alguns medicamentos protegendo-os da luz e da umidade. Podem dar cor a um comprimido para facilitar a diferenciação de outros medicamentos. Podem ajudar a preservar o princípio ativo. Os xipientes acabam por não ter uma ação farmacológica mas têm outras funções muito importantes para que a eficácia do medicamento seja aumentada. Portanto, a primeira ideia que teríamos de ter quando queremos administrar um medicamento às nossas aves é que nenhum medicamento consiste apenas no princípio ativo. Seja na forma líquida ou em pó os medicamentos têm uma parte que é o princípio ativo e a parte restante que é o recipiente. Como já referi logo no início, todos os medicamentos têm na embalagem a quantidade de produto ativo existente por recipiente. Por exemplo, podemos ver nesta embalagem de Bicox que o princípio ativo é o toltrazoril, o qual se encontra concentrado na proporção de 2,5%, o que convertido para miligramas dará 25 miligramas por mililitro de produto. No entanto, neste frasco do mesmo produto, Bicox, em que o princípio ativo é exatamente o mesmo, o toltrazoril, este se encontra concentrado na propulsão de 5%, ou seja, 50 miligramas por mililitro. Esta comparação tem por finalidade referir que nem sempre quando um criador aconselha ao outro criador um determinado produto, medicamento para combater, curar um problema que as suas aves aparentam ter, têm a preocupação de referir a porcentagem de princípio ativo que um medicamento usado poderá apresentar. É comum, por exemplo, vários criadores aplicarem o Bicox nas suas aves, nomeadamente para combater as coxidiosos. O tratamento normal consiste na administração mensal durante 2 dias de 1500 miligramas de Bicox por litro de água. Mas será essa a quantidade correta? Será que o Bicox usado para essa medida é o Bicox a 2,5%? O Bicox a 5%? O Bicox a 10%? Será que não importa saber a quantidade de princípio ativo por mililitro de produto? E vocês que questionam 1500 miligramas? Quanto é isso em mililitros? Bom, primeiro é preciso saber converter mililitros em miligramas e o inverso. Um mililitro são mil miligramas. Logo, se convertermos os 1500 miligramas do Bicox para mililitros, fazendo um cálculo simples de divisão, de 1500 miligramas a dividir por mil partos, chegamos ao valor de 1,5 mililitros. Este é o valor em mililitros indicado para prescrever às nossas aves num litro de água. No entanto, é comum nas redes sociais ou até mesmo quando essa informação é passada de criador para criador, poucos ou nenhum criador se preocupar em informar se usou o Bicox com o princípio ativo a 2,5%, a 5% ou a 10%. Esta situação importantíssima poderá levar a intoxicações das aves causando vários problemas, desde a esterilidade das aves a outros e, em último caso, até à mortalidade das mesmas. Passo a explicar e, usando este exemplo do Bicox, como devemos calcular a dose de qualquer medicamento a dar às nossas aves. Primeiro, tenham em atenção que o tamanho do frasco não importa. Se um frasco tem 50 ml e outro 100 ml é completamente indiferente. Como referi, existem medicamentos os quais têm o mesmo princípio ativo mas com concentrações diferentes de miligramas por mililitro. Por exemplo, uma embalagem de Bicox 2,5% que tem uma concentração de produto ativo de 25 mg por mililitro deverá ser administrada às nossas aves na proporção de 1,5 ml por litro de água. Se por acaso usarmos uma embalagem de Bicox 5% a qual tem uma concentração de princípio ativo de 50 mg por mililitro mais alta deveremos efetuar um cálculo de 3 simples para apurar o valor a administrar às aves. Ora, se administramos 1,5 ml de Bicox por litro de água de uma embalagem com uma concentração de princípio ativo de 25 mg por mililitro em uma embalagem de Bicox que contém uma concentração de princípio ativo de 50 mg por mililitro deveremos aplicar metade dessa quantidade ou seja neste caso deveríamos administrar 0,75 ml de Bicox por litro de água. O mesmo cálculo por exemplo teria de ser efetuado se usássemos uma embalagem de Bicox 10% com uma concentração de princípio ativo de 100 mg por mililitro. Neste caso teríamos de calcular a quantidade correta a administrar dividindo o valor de 1,5 ml por litro de água valor este normalmente aconselhado para a embalagem com o princípio ativo de 25 mg por mililitro e dividi-lo por 4 uma vez que a embalagem de Bicox com o princípio ativo de 100 mg por mililitro tem 4 vezes mais concentração do princípio ativo. Assim e após efetuarmos o cálculo chegaríamos ao valor de 0,37 ml por litro de água. Espero que tenham entendido estas explicações pois são importantíssimas para administrarmos de forma correta os medicamentos às nossas aves por forma a evitar intoxicações. Atenção que os valores de doçagem do produto dado como exemplo o Bicox é o valor normalmente administrado às aves. Não quer dizer que seja sempre o correto pois cada caso é um caso e apenas com análises efetuadas por um veterinário e depois de analisar qual a doença que as aves padecem é que será possível apurar o valor correto a administrar às mesmas. Solicito por fim e mais uma vez que deixem like no vídeo que subscrevam o canal e que comentem meus amigos criadores boas criações ou mudas um forte abraço